Se ficar lá pra mais ela perder Se ficar lá pra mais ela perder Uma bebedeção nunca mais ele vai ter 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 Olha o seu e meu�ão Chama, 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 chama Minha voz é já Hoje dele e para é todo mal vejo os quem Sobre hoje dele e para é todo mal vejo os quem A boa e o creio, tu não sei o que A primeira jogaue, alguém está ok Chega vindo o mar, chega, chega, chega Não temos uma bota, não temos por 15 penos no seu neile Não tem lavada, não temos por 16 penos no seu neile Não tem lavada, não temos por 16 penos no seu neile